O projeto Viver Mais Sobre Rodas é uma iniciativa de profissionais de saúde para se chegar a lugares isolados e com fracos recursos técnicos. Cristina Galdino, enfermeira e coordenadora deste projeto, decidiu partir à aventura e concretizar o sonho de ajudar as populações nas aldeias do interior de Portugal. Quando eu pensei na problemática que está a passar o sistema de saúde em Portugal, pensei que devia ser uma boa entrada para fazer alguma coisa pelas pessoas e pensei que poderia ser uma boa ideia de ir de aldeia em aldeia, caminho a caminho, caminhando, e ir ao encontro das pessoas que estão perdidas. Com uma caravana equipada por efeito, esta enfermeira saiu de Lisboa em direção a Mirandela, bem no norte do país, depois de ter recebido um convite do colaborador local da Associação Internacional de Temperança. Fomos nós que fizemos o convite, dizendo, então, olha, venham para esta região, uma região longínqua em que não existe nada deste género. E víamos também, quando lidávamos com as populações, a lacuna existente a níveis altos de determinados problemas de saúde. Durante oito semanas, a caravana Viver Mais Sobre Rodas passou à porta de três aldeias em dias diferentes da semana. Porém, em cada aldeia, todo o trabalho acabou por ser desenvolvido nas instalações cedidas gratuitamente pela Junta de Freguesia. Temos três aldeias, estamos a apoiar três aldeias. Nós instaurámos um programa, não é? Estamos a utilizar o folhete Adota um Hábito Saudável e cada semana vamos apresentando um hábito saudável às pessoas. E elas vêm não só para medir o colesterol e medir a tensão, mas para saber um bocadinho mais. E os resultados foram surpreendentes. Se não, vejamos o testemunho do tesoureiro da Junta de Freguesia de Passos, que para além de participar, trouxe consigo a esposa, para que também ela pudesse aprender como viver mais. Eu digo que é muito válido, muito útil, que o saber comer e beber a água é muito, estou-me a sentir, muito melhor. E já baixei, já amagitei um bocado e está a correr lindamente. Mudei um bocadinho a alimentação. A primeira foi beber água, porque eu bebi a água, mas não era desta maneira. Acho que logo a água é muito bom. Eu não comia fruta, tinha medo de comer fruta, com medo que os diabetes subissem. E afinal, estava errada. Sinto-me bem com a fruta e não baixam muito os diabetes. Ainda, quer dizer, não sobem os diabetes, baixaram muito, baixaram muito. E se o tesoureiro da Junta demonstrou estar satisfeito com a iniciativa, o presidente da Freguesia de Passos era verdadeiramente um homem feliz. Em primeiro lugar, quero agradecer a esta equipa magnífica que tivemos a sorte de vir aqui. Acho que tem sido uma experiência fabulosa. As pessoas aqui da aldeia estão muito contentes, estão muito entusiasmadas e penso que é uma mais-valia para nós. E tal como todos os outros, também o presidente e a família fizeram questão de participar e aproveitar os conselhos de saúde, sendo ele sempre o primeiro a chegar, dando assim um exemplo. Olha, eu posso lhe dizer em primeira mão que já emagreci quase 5 quilos. Já fiz várias dietas e nunca tinha conseguido emagrecer nem 100 gramas, quanto mais 5 quilos. Fabuloso. Fabuloso. Para a concretização deste projeto, a caravana Viver Mais Sobre Rodas recebeu apoio de vários voluntários no âmbito da saúde, bem como de duas instituições adventistas. A ASI e a AIT, sim. A ASI, pronto, recebemos uma bolsa, não é? Quando foi a reunião anual. E a AIT tem-nos ajudado com tudo o que é material de, como dizer, olha, o material que usamos, também o material médico, tudo o que é, pronto, prático, não é? Fazer este trabalho, com a missão de transmitir valores e conhecimento às populações carenciadas e sem recursos técnicos de saúde, permite que os resultados sejam sempre muito positivos. Eu não diria 100%, eu diria se calhar 1000%. Ultrapassou em muito, em qualquer das freguesias, ultrapassou as expectativas. Posso até dizer que numa das freguesias o presidente é médico. E ele virou-se a determinada altura e diz-nos assim, bom, eu estou a ver que tenho muito a aprender convosco, porque estas coisas nunca ninguém me disse. Para uma aldeia como a de Pazes, no concelho de Mirandela, este tipo de iniciativas são sempre muito apreciadas. O pior não é na hora da chegada, mas sim quando a caravana voltar à estrada para seguir em direção a outros projetos. Será com alguma tristeza quando eles forem embora? Penso que iremos sentir saudades, mas acho que estamos a trabalhar noutro projeto e penso que ele irá continuar. Seja que projeto for, resta esperar que na aldeia de Pazes a qualidade de vida seja cada vez mais real entre aqueles que seguiram atentamente os conselhos deixados pela equipa Viver Mais Sobre Rodas. Viver Mais Sobre Rodas Obrigado.